O café de hoje eu vou tomar um café puro, com três dentinhos de cravo. Dizem que é bom, né? Estou testando. Quer dizer, dizem que é bom no chá, mas eu detesto chá, gente. Então, se isso aqui tem água quente, vou me arriscar. E os quatro, o enfim, desse, porque é fácil ficar assim, tomar café puro, puro, nada, nada. Eu acho que nós vamos comer um, tipo uma pizza assim de rapidez e de muito tamanho. Limão com cravo, gente. Eu vejo que eu vejo um monte de gente falando dos benefícios de cravo. Então, exprimi um limão aqui e coloquei uns cravinhos aqui. E acho que tem os três, limão com cravo. Então, gente, esse vai ser o meu almoço. Duas dixinhas de rapidez, quininha. Esse vai ser o meu almoço. Duas dixinhas de rapidez, esse é o integral. Está dizendo na embalagem que tem cento e poucas calorias cada um. Que é 117 calorias cada um. Então, vou dourar aqui do lado. Dourar aqui. Não, chega a dourar, né, gente? É aquecer mais, né? Pronto, está bom. Vou virar. Agora eu vou apagar o fogo, porque eu quero rechear ela. E eu não quero que ela fique assim muito dourona, não. Tem cento e dez calorias cada um. Mas, de repente, meu marido até fica de zóio. Aí ele pega um, né? Peraí que eu já volto. Aqui, gente, agora... Agora eu espalhei um pouco do... De um requeijão, quatro queijos. Está dizendo na embalagem que só tem... É... Cinquenta calorias e uma colher de sopa. Parece que é grande, gente, mas não é, tá? É menor porque é minha mão esse negócio. Aí agora eu vou colocar frango. Aqui, coloquei frango refogado. Uns pedacinhos de mussarela. Aqui tem uma fatia só de mussarela que eu piquei. Gente, ó. Ele é menor porque a minha mão, tá? É com uma mini pizza. Não, mini pizza não. Tipo um brotinho. Aqui, gente, coloquei... Agora eu vou só picar orégano porque eu acho que toda pizzinha tem que ter orégano, né? Ó, eu botei duas tomates. Duas rodelas de tomate e um pedaço de pimentão. Vou tampar a frijadeira pra abastar. Abafar. Abaixa o fogo e deixa agora dar uma esquentadinha. Então, gente, esse vai ser o meu mútuo, ó. Duas pizzas de rapidez fininha. Com... E... E... Eu ia esperar... Eu aprecio agora e vou fazer outro pizza de rapidez. Só que aquele almoço comum é muito extensional. Eu tô com muita fome agora. Então, eu vou comer... Coloquei três... Dentes de... Três dentes, não. Três frasinhos, né? E se o chá de pravo é bom, eu vou deixar o pravo no café. Porque eu não gosto de chá. E um pão de sal com duas cháquias de prejuízo. Aí daqui a pouco, umas sete horas, eu faço com o meu prazo. E um... Aí daqui a pouco, um mútuo, né? Mútuo uma ев包as, eu faço com o teu comprimento. Então, eu vou ter que para a gente que eu estou aqui. Tchau, tchau. Que, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL